Olá, jovens padawans! Como estão vocês? Eu estou aqui com uma gripe muito chata, tô com a voz até estranha, então vocês já sabem porquê. Fiz o teste de covid, ainda bem que não é covid. Já tomei vacina, estou 100% vacinada, mas é sempre bom checar essas... E tomar as medidas essenciais pra poder se manter a salvo e proteger outras pessoas, só lembrando vocês. Então, o vídeo de hoje, na verdade, eu estava super entediada e eu queria fazer alguma coisa, algum tutorial, coisa do tipo, pra poder matar o tempo. E já tinha uma coisa que eu queria fazer há muito tempo, só que eu deixo de fazer porque eu começo a fazer milhões de coisas. Na verdade, não era nada muito importante, mas eu queria ensinar pra vocês como transformar um computador em Windows, em Linux, porque alguns computadores têm uma data de validade que, o mais você usa ele, menor é o tempo de vida dele. Então vai chegar um momento que ele vai começar a travar, descorri de vai pro saco... E é assim mesmo, nada foi feito pra durar pro resto da vida, nenhum computador. Literalmente, nenhum computador foi feito pra durar pro resto da vida. Você pode fazer manutenção, trocar algumas peças, ele pode durar bastante tempo. Aí vai chegar um momento assim que não vai dar nem pra atualizar mais o negócio. Visto o Windows, né, que fica cada vez mais chato fazer essas atualizações. Então, com o Linux, você não tem esses lados chatos da coisa, e você literalmente consegue ressuscitar uma máquina velha instalando o Linux. Eu já fiz cinco mil de vezes, sei que o pessoal vai falar, não é bem assim, é sim! Esse vídeo não é pra explicar todos os benefícios de usar Linux, porque eu tenho um post que vai ser lançado junto com esse vídeo aqui, que vai estar explicando os benefícios de usar Linux, principalmente pra quem tá começando na carreira e tal, tá com o budget apertado, ali o arsenal aí tá apertado. Às vezes o Linux acaba sendo uma opção mais viável pra muita gente. Eu sei que todo mundo deve achar que, ai meu Deus, quem usa Linux é só hacker. Tem mó galera que fala isso pra mim, de verdade, não é não, eu odiava Linux, detestava. Eu aprendi porque é um sistema operacional que comporta melhor as aplicações que eu uso. Eu acho ele mais leve, também a comunidade é tão grande pra você ter pacotes, expansão, coisas do tipo. Dá pra você customizar essa porra todo jeito que você quiser. É um pouco mais flexível do que você usar o Windows. Enfim, não vou ficar falando muito sobre isso. Existem diversas distribuições que vocês podem usar. Nesse vídeo eu vou usar o Mint, que ele é baseado em Ubuntu, mas se quiser usar o Ubuntu puro também, eu recomendo, porque é uma das distribuições mais usadas, com uma das comunidades maiores que temos aí. Inclusive lá na Stack Exchange tem um site dedicado pro Ubuntu. Então qualquer treta que você tiver, qualquer coisa que você sentir que não tá sabendo lidar, com certeza vai ter alguém que já passou pelo mesmo perrengue que você e que já postou alguma coisa na internet. Eu sempre dou esse conselho pras pessoas de usarem ferramentas que tenham suporte, né, ter uma comunidade grande, porque assim vocês não ficam presos em algum problema. Então esse vídeo tutorial é pra transformar o Windows, que eu acho que é o Windows 10, que na verdade é o Windows 7. Aí ele deu pau, eu já mostro pra vocês, ele deu pau. Daí eu ressuscitei ele, tinha que fazer aqueles reset que você tem que tirar a bateria, tem que colocar um arquivo num pendrive, nem lembro mais que coisa. Foi ano passado isso daí, porque foi a última vez que eu usei o Windows. Não, mentira, minto. Uma vez que eu usei o Windows foi em julho, junho, mais ou menos nessa época aí, no meu último trabalho. Desaprendi já usar o Windows, desde que eu saí daquela empresa, nunca mais eu usei o Windows. Tava em dúvida do que comprar de computador, né, porque eu tinha o iMac, tem ainda, tô tentando desfazer dele. Também tinha esse outro computador e tava pensando em comprar o Macbook, que é o que eu estou usando agora pra gravar esse vídeo. E aí eu pensei, faz tempo que eu não mexo com o Linux, Linux mesmo. E agora eu não trabalho mais como DBA, não faço muita coisa, e tem muita coisa que eu prefiro fazer no Linux do que usando um macOS. Eu tive um que eu doei ele pra um colega meu lá da Pensilvânia, que morava perto de mim, porque ele tava entrando na faculdade, tava passando por um momento difícil, tava sem grana. Eu tinha essa máquina que é antiga que eu trouxe do Brasil, essas duas eu trouxe do Brasil, essa e uma outra, que eu tinha transformado outro computador em Linux, tava rodando bonitinho, tava tudo uma beleza, tinha trocado memória e tudo mais. E eu decidi dar pra ele de presente, eu achei que ia servir mais pra ele por conta disso. E eu lembro como era difícil do começo, tudo é que esse computador que eu vou usar pra poder transformar em Linux foi um computador que um ex meu me deu, que eu era uma fodida, não tinha dia pra nada. E aí eu entrei na faculdade, ele pegou e me deu esse laptop, porque eu precisava mesmo pra estudar. Eu lembrei dessa boa ação que fizeram comigo, e eu decidi fazer isso com uma outra pessoa também. Não foi esse, mas esse que eu tenho aqui ainda é o que o meu ex me deu, que tá aí caindo em hospedagem, já nem funciona direito, e ia ressuscitar ele, e eu pensei por que não fazer um tutorial pra vocês também. Mas, então por que escolher o Mint? Então, o Mint ele é uma versão mais user-friendly, ele foi desenhado, o design dele é focado em pessoas que são iniciantes mesmo, que não é familiarizado com Linux, então ele é bem familiar quando você migra do Windows pra ele. Então você não vai ter essa curva assim, e falar, caraca, que trem diferente. E ele é de graça, como a maioria das distribuições Linux, então você não precisa se preocupar em, ai, será que eu vou ter que craquear a versão do Windows? Não tem essa preocupação aqui. O que vocês vão precisar pra esse Art Attack de hoje, gente, é um computador velho acabado que vocês têm aí em casa, que pode ser o Windows preferencialmente, porque senão vocês não vão acompanhar. Então se vocês têm uma máquina que nem essa daqui, que já tá morta já a bichinha, não joguem fora, tentem seguir esse tutorial pra ver se vai dar certo também. Nem eu sei se vai dar certo, mas a gente vai tentar junto. Vocês vão precisar também de um pendrive, esse daqui, como sempre, é tudo que eu tenho na Mulher Maravilha, e ó, a cabecinha dela. Vocês têm que fazer o download da distribuição pra dentro disso daqui, e só seguir o passo a passo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é baixar o instalador do Mint. Então vocês vão vir em linuxmint.com.br download.php, e essa é a página aqui. A gente vai baixar a versão Cinema NB Edition, então é só clicar aqui em Download, e aí ele vai baixar pra você. E aí, se vocês estão em dúvidas de como fazer isso, aqui já explica tudo. Se vocês clicarem aqui nesse botão Installation Instructions, ele já vai ter tudo que a gente precisa. Por exemplo, qual que é a versão que a gente tem que baixar, tá pra você verificar ISO, pra você fazer o Live Boot, que é o que a gente vai fazer aqui, Create Abundable Media. Então a gente vai clicar aqui pra ver como que vai. Então, ó, The easiest way to install Linux needed without USB stick. Ou seja, o USB stick nada mais é do que pendrive. Eles não chamam isso aqui de pendrive aqui. Mesmo do jeito que eles não chamam notebook de notebook, eles chamam de laptop. É até bom já falar pra vocês esses termos. Deixa eu dar uma notinha antes, né, porque já aconteceu isso das pessoas se ofenderem quando eu falo alguns termos que eu estou acostumada a usar no dia a dia, de ver as pessoas falarem no dia a dia, que nos Estados Unidos se fala assim. Porque lá no Twitter o pessoal ficou, ai, mas não é mobile que se fala, não é em todo lugar que fala mobile. A maioria dos países, as pessoas que eu conheci, falam mobile, eles não falam mobile. Tanto que eu já fui corrigida milhares de vezes, por isso que eu avisei. Aí o pessoal fala, é você conheceu todo mundo pra saber se todo mundo fala como mobile? Ai você vai ver a pessoa no caniçal do Brasil, querendo discutir comigo. Fala o que quiser. Só que eu estou ensinando pra vocês que aqui nos Estados Unidos se fala desse jeito. Se vocês irem pra cá, já lembre que é assim. Ai se você quer ir pra baixo da égua e falar do jeito que você quiser, o problema é seu. Estou explicando como que é do dia a dia, baseado nas minhas experiências, que aqui se fala USB stick. Pode ser que em algum outro país fale ainda pendrive também. Enfim, falam o que vocês quiserem. Eu já me irritei demais com esse assunto. Se você não conseguir dar o boot dele com USB, então você pode gravar um DVD. A gente vai fazer a versão do pendrive. Então a gente vai voltar aqui na página, vai clicar em download. Aí tem todas as explicações aqui. Então tem uma parte de foto também pra escolher a edição correta. Eu falei pra vocês que a gente vai usar a Cinema. Mas a gente também tem a Mate e a XFCE. Fica a seu critério também. Eu vou usar o Cinema. Então o que ele faz? Ele faz esse integrity check pra poder confirmar que o download que você fez tá íntegro, ele tá funcionando. Porque se você baixar um negócio com rompido, faltando partes ali, faltando pacotes, ele não vai instalar propriamente. Vai dar erro e aí você vai ferrar com o seu computador de vez. Claro que dá pra consertar depois se você trazer a ISO correta sem faltar nada. XFCE, ele é uma versão mais leve. Então dependendo de como o seu computador tá fudido, é recomendado usar essa daqui porque a versão Cinema já é um pouco mais moderna e mais completa. Talvez dê pau no seu computador. Você vai ter que usar o BitTorrent pra poder fazer, pra poder baixar, né? Então a gente vai baixar também o BitTorrent. Pra quem não tem, eu não tenho. Anos que eu não baixo nada via Torrent. Então isso aqui já é uma velharia pra mim já. Mas vamos baixar aqui. Cadê? Web, download. Ok, eu quero base. Porra de pagar o quê? Vamos, meu fio. Abre. Então agora eu estou baixando o Torrent. Demorar um pouquinho. Faz muito tempo que eu não usava isso daqui. Então o que eu fiz foi baixar a versão web do BitTorrent. É só vocês procurarem na internet que é facinho. Aí vocês não precisam instalar nada no seu computador, tecnicamente. Só ter paciência que daqui dois minutinhos o arquivo vai ser baixado. Enquanto isso, no Lúcido Castelo, a gente vai baixar software, uma ferramenta chamada Rufus, que vai ajudar a gente a poder criar esse arquivo bootable num pendrive. Então é só vocês em rufus.ie barra N, em inglês. Ou só, acho que só rufus.ie já leva vocês aqui na página. Então vocês vão descer aqui pro download. Aí vocês tem que procurar agora a versão correta, né, pra usar aqui. Como eu uso Mac, então o Rufus não funciona pra mim. Então a gente vai usar umas alternativas, né. Faz muito tempo que eu não faço isso, por isso que eu não lembrava que o Rufus não funcionava pro Mac. Então eu procurei aqui algumas alternativas e a gente vai testar elas. Então eu vou tentar esse Etcher. Parece que é a mesma coisa. Vamos baixar aqui. Download for Mac OS. Esperar baixar aqui. Então tem duas coisas que eu tô esperando pra baixar. Esse daqui eu acho que já baixou. Já baixou, não. Tá baixando ainda. Não, cadê? Baixou, sim. Baixou. Agora já tem pelo menos o arquivo aqui pronto. Agora só precisamos instalar Etcher. Então agora, né, eu estou aqui no Balina Etcher. Nunca ouviu falar disso aqui. Eu sei que eu usei o Rufus antes. Então agora eu vou injetar o meu pendrive e eu vou fazer o processo de transferir a ISO. A ISO já está baixada bonitinha no meu computador. Agora só precisa passar o pendrive e transformar ele em algo executável. Então assim, a gente tá aprendendo a fazer os bagulhos juntos, porque eu nunca usei essa ferramenta aqui antes. Então eu vou escolher o arquivo. Download. Vocês não vão conseguir ver porque não tá mostrando aí, né. Vou escolher a ISO. Aí a gente vai escolher o Target, que é o pendrive, que é esse daqui. E Flash. Agora é rezar pra que isso aqui funcione. Agora é aguardar e torcer pra que dê certo. O bichinho já tá tão velho que ele não liga mais sem o carregador. Eu acho que é problema na bateria. Mas tá funcionando ainda. Eu tive que trocar algumas coisas dentro dele porque teve uma época que ele não tava ligando por nada. Então eu tive que fazer um reset nele. E eu vou explicar no meu blog como que eu fiz, porque provavelmente alguém vai passar por isso em algum momento da vida. E aí eu não consegui colocar ele de volta aqui, do jeito que era. Então ele tá estufado. Mas não é nada da bateria, não é? Porque eu não consegui encaixar mesmo de uma maneira que ele voltasse do jeito que era. Mas ele tá funcionando. Agora parece que vai. Coloquei meu pin ali. Acho que já faz uns dois anos que eu não liguei esse computador. Não, faz um ano aí que eu não mexo nesse computador. A última vez que eu mexi nele foi pra poder arrumar ele e voltar à vida. E aí eu instalei o Windows novo. Que era o mais recente na época. Nem sei qual que é o Windows. Hace tanto tempo que eu não uso o Windows que eu nem lembro mais qual que é. Mas olha só a lentidão dessa porra. E eu lembro que eu troquei a memória dele. Eu acho. Mas foi assim que eu peguei ele. É um Intel Core 1 e 5. Memória de 4 GB. É 500 GB de memória, né? Pra você colocar essas coisas. A primeira coisa que você tem que fazer é certificar de salvar tudo que você tem aqui que você não quer mais. Então tá. Aqui estão alguns arquivos que eu tenho. Que eu já fiz o backup deles já. Alguns projetinhos que eu tinha. Já verifiquei meus documentos. Então ele tá zero bala. Já não tem mais nada aqui que me preocupa. Então ele tá pronto pra poder ser mitigado. Agora é a hora da verdade. Agora a gente vai colocar aqui o pendrive. Primeiro. E a gente vai ligar. No Axer é o F12 que você acessa o menu de boot dele. Então vamos ver se vai agora. Então a gente vai vir aqui no main. F2 tá disabled. A gente vai habilitar ele. Então o horário aqui tá certinho, tudo bonitinho. Aí agora a gente vai sair daqui. A gente vai salvar as configurações. Então yes. Aqui vai apertar F2. Então tá ali injetado. Vamos ver se vai o F12. Aí foi. Então agora a gente conseguiu acessar bonitinho o boot manager. Que é onde a gente queria. Então primeiro a gente apertou F2. Porque esse é um Axer. Então dependendo do computador que você tem. Talvez essa daqui não seja a tecla que vai acessar o menu. Mas aqui é. Então primeiro F2. Desligou o computador. Ligou de novo. Apertou F2. Vai acessar aquele menu que a gente acabou de ver. Sai depois de configurar. O que a gente acabou de configurar. Ele vai tentar iniciar. Aí você vai colocar imediatamente o pendrive que tem a ISO já instalada. E aí a gente vai apertar o F12. E aí ele vai trazer nesse menu aqui. Agora a gente tem essa tela aqui. A gente vai pegar esse primeiro aqui. Daí ele trouxe você aqui nessa parte que é bootable. Como eu falei. Ele tá rodando aqui o sistema. Mas ele não tá instalado ainda. Então vamos clicar aqui. Pode escolher a linguagem e o idioma que vocês querem. Vou deixar em inglês mesmo. Vou deixar em continue. Inglês também. Continue. Aí a gente vai escolher agora a internet. Vamos pular essa parte aqui. Ele tá conectado na internet. Clicar em continue. Aí a gente tem essa parte aqui. Estou no time, ele é codex. Aí a gente vai colocar uma senha, né? Que é bom colocar a senha. Escolheu a senha. Aí clica em continue. Então essa parte aqui a gente tem duas opções. Ele detectou que tem o Windows instalado. Então a gente pode instalar também pra ter um dual boot. Mas eu não quero. Quero que ele seja completamente Linux. Então a gente pode deletar tudo isso daqui. E aí a gente vai clicar em instalar. Clica aqui em continue. Aqui ele pergunta onde você tá. Então eu vou colocar aqui New York. Porque é o mesmo time zone de onde eu tô agora. Não vai ter em Flórida aqui. Continue. E agora é só colocar suas informações aqui. Aí agora é só esperar a mágica acontecer. Que tá copiando todos os arquivos. Tudo bonitinho. Agora finalizei a instalação. Aí tá pedindo pra fazer o restart. Todo mundo dá o restart. Aí agora é a hora da verdade. Funcionou. Uh, uh. Funcionou. Uh, uh. Funcionou. Ó, pra vocês verem como que é aqui. Ele é um sistema bem amigável. Então não é difícil de você navegar por ele. Tem aqui a internet. Ó, tem o Firefox já instalado. Tem o Office aqui também. O LibreOffice que é de graça. Tem aqui o terminal. E tudo que você precisa. Tá aqui bonitinho. Mil vezes melhor que o Windows, né? Parabéns. Fizemos um ótimo trabalho. Se você chegou até aqui, né? Se não, se vira. Faz o troubleshooting. Bom, e esse daí foi o passo a passo de você instalar. Eu tive alguns probleminhos no meio. Por exemplo, o arquivo do ISO não deu certo. Eu acho que porque eu instalei do Mac. E aí quando eu fui rodando o Windows não deu certo. Então eu usei o próprio Windows pra poder criar o executável. Então eu usei o Rufus dessa vez. E funcionou. Então se você tem um computador Windows antes de você tentar. Eu acho que a melhor coisa a se fazer é tentar usar o Rufus mesmo no computador. Antes criar o arquivo executável no pendrive. E aí depois se dá-lhe bala instalando ele mesmo lá. Eu fiz aqui porque eu queria criar um tutorial pra vocês. Então eu uso o Mac. Mas não deu certo pra mim. Acontece erro assim. Acontece frequentemente. Mas pelo menos deu certo. Eu gosto muito do Mint. Eu já usei ele antes. Usava no meu computador. Mas também gosto muito do Ubuntu. Deixa seu like aí nesse vídeo. Se você conseguiu seguir esse tutorial. E conseguiu instalar direitinho junto comigo. Não deixa de se inscrever no canal. Porque isso daí significa muito pra mim. A gente tá quase chegando aos 30 mil. Depois de 20 mil anos. E é isso aí. Um beijo pra vocês. E até a próxima.